Foi publicado no Diário Oficial da União o decreto que institui o Plano Nacional de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, o Regularizagro, que tem o objetivo de desenvolver um plano de ação governamental entre a União e os Estados para avançar na agenda da regularização ambiental em todos os biomas brasileiros, seguindo o Código Florestal. Para falar mais sobre esse decreto, nós conversamos com o colunista do Agromais e especialista em Direito Ambiental, a colunista Samanta Pineda. Completar 10 anos de Código Florestal, lembrando, maio de 2012 foi a publicação e nós não conseguimos implementar totalmente o Código, principalmente por dificuldades dos Estados em fazer as análises dos cadastros ambientais, em ter um programa de regularização ambiental, fazer uma lei de PRA que fosse, que esteja aplicada no seu estado. Existe muita divergência ainda a respeito, até na jurisprudência, a respeito de o que se aplica, como se aplica. Então, a ideia deste decreto foi colocar uma espécie de conselho consultivo, que é esse conselho gestor que foi criado pelo decreto, para criar um ambiente comum de todo mundo vai conversar. Então, os estados vão ter espaço, nesse comitê gestor temos associação, tanto de meio ambiente quanto de agricultura, dos estados. Nós temos o próprio MAPA e o Ministério do Meio Ambiente juntos, o INCRA, a Embrapa, para que a gente consiga nivelar os planos, os projetos de regularização ambiental e implementar ações para que o Código vire realidade, de cima para baixo, mas respeitando essa autonomia dos estados. Mais de 6.480.000 propriedades rurais cadastradas. A gente sabe, pelo censo, que nós temos por volta de 5 milhões e meio de propriedades. Então, tem muita sobreposição aí, tem muita coisa que precisa ser corrigida. E a análise desses cadastros não tinha muito critério. Os órgãos ambientais, a gente tem que lembrar que os órgãos ambientais estaduais, por mais boa vontade que eles tenham, eles têm deficiência de pessoal, às vezes de equipamento, de base de mapa para ver se aquele dado do produtor está certo ou errado. Então, nós tivemos uma medida do governo federal, que foi a análise dinamizada do CAR, lançada pelo Serviço Florestal Brasileiro, que vai informatizar esta análise em pontos-chave, perímetro da propriedade, área declarada como APP, área declarada como reserva legal ou produtiva. E na esteira disso, vem esse plano de regularização. Então, uma vez checada e feita a análise desse cadastro, de forma eletrônica e mais célebre, e agora o que faz? Agora parte para uma regularização que fecha com chave de ouro essa estada da ministra Tereza Cristina no Ministério da Agricultura do Brasil. Foi uma dádiva para o agro, essa participação da ministra Tereza Cristina, que veio também colaborar com essa junção de fatores. Como a gente não tem como implementar um código que é muito bom, nós vamos dinamizar e colocar de uma forma eletrônica essa análise e nós vamos emendar num programa de regularização que vai poder colocar todo mundo numa mesa para conversar e se ajudar. É uma coisa de participação e apoio institucional. Mesmo que...